É isso aí, vamos lá, Classic Fisic. Essas daí são as prévias ainda, vamos colocar o overall agora, Julião? Vamos lá, overall dos dois, dos dois, antes da Classic. Vou colocar a final. Julião, antes de colocar a final, vamos falar de um atleta que participou da última casa dos campeões, que estava muito bem também. Vamos. Vamos falar do Porto? Vitor Porto. Nossa, cara. A gente não gravou ele, né? Não gravou ele. Ele se assusta também. Mas eu tenho que deixar uma homenagem para Vitor Porto, que para mim ele deveria estar no overall. Esse cara, ele merecia a vaguinha dele no overall. Com certeza. Mas a dele era até quantos quilos? Mas a dele era do Carlão. Ele foi até 90 quilos. Meu chapa. Eu também, eu vi o Porto e falei assim, meu Deus. Eu sou muito fã do físico dele. Bom, foram dois caras. Ele está virando profissional, está abrindo a porta para ele. O lance é que vem tanta gente boa por aí que a gente estava falando. Não, mas aí que está. O Porto não era dessa categoria. Por isso que a gente está dando destaque para ele. Ele era até 80. Ele era até 85. Não tinha até 80. Na outra federação. E como tem esse lance de 10 em 10 agora, ele acabava competindo na categoria até 90. Mas ele era um cara que tinha a condição de colocar mais massa e assim fez. E isso foi o suficiente para trazer a melhor forma da vida dele. Então o Porto, ele estava incrível. Merecia mais. Mas vai chegar a sua hora. Então pode ter certeza que agora, em novembro, no próximo evento, eu tenho total certeza de que você vai se sagrar campeão. Continua, moleque. Não desiste. A gente acredita muito em você. E a alegria dele lá atrás no palco? É o Bahia, né, cara? Bahia é Bahia, né, velho? Um físico agressivo muito bonito. Ele que é suspeito para falar, que ele é de lá. É, eu gosto demais da Bahia dos Baianos. Eu sou fã de lá.